Era fazer um hack pro meme. Mas o que é popular no meme? Se a gente visita a página de populares, claro que os slides vão não andar lá, a gente vê essas várias coisas fofinhas, bonitinhas, que lembram muito aqueles slides de PowerPoint que a gente costuma mandar por e-mail e tal. Mas o meme, ele aceita texto, foto, áudio, vídeo, mas os PowerPoints, como ficam? Então a gente viu, ah, pra PowerPoint as pessoas costumam usar o SlideShare. E tenta mudar o jeito de integrar o SlideShare com o meme. Então a gente resolveu criar um gif animado das apresentações. A gente descobriu que aqueles flashes do SlideShare são vários arquivinhos SWF. A gente criou uma tabela YQL que retorna o endereço desses arquivos SWF. Pra converter o SWF pra gif, a gente pegou uma biblioteca em ActiveX. E aí a gente fez a animação que é mais de Meshkin. E pra postar no meme, a gente optou pra passar o parâmetro via URL mesmo, que é mais fácil. A gente já tinha feito nessa parte de YQL ou ALP do BBDs. A gente resolveu simplificar aqui até pelo tempo. Então juntando as peças, vamos ver o que que saiu. Essa é a nossa tabela que a gente criou no YQL. A gente passa o endereço da apresentação e retorna todos esses WFs aqui. E aqui a página pra pegar o bookmark, a gente arrasta lá pra cima. E aqui, por exemplo, eu tenho uma apresentação do Chris. Eu vou mandar ela pro meme. Então eu aperto aqui o SlideMeme. Ele tá fazendo todo o processo de carregar. Eu falei bem rápido a apresentação, porque demora aí alguns segundinhos. Eu ia gastar o tempo aqui. Enquanto a tradutora respira, né? E foi. Então tá aqui tudo prontinho. Eu dou o post. Então apareceu aqui. E a gente só converte as cinco primeiras, porque senão ia demorar muito. Descer um pouquinho. No final a gente colocou esse, apertando o link, para o SlideShare. E é isso. Legal, valeu.